Cimento, Supermercado Estalo, 29 anos, fazendo o melhor pra você. Bom, e muito bem, estamos terminando, mas eu não posso ir embora sem antes abraçar os amigos do PTV. Solta o som aí, Diego, e vamos pra sessão abraço. Anda aí. Bom, então eu quero abrir a sessão abraço de hoje, mandando o meu abraço muito carinhoso pra esse gatinho aqui, o Anderson Matheus. Está aqui na foto, que é filho dos meus afilhados, Evelaine e Décio, que moram lá na rua Candeias, no bairro Lagoa de Trás. O Anderson comemora o seu primeiro aninho de vida nesta semana, agora dia 13. E a gente deseja pra ele muita saúde, principalmente muita saúde, né? Muita paz e que ele seja sempre a alegria do papai e da mamãe. Um abraço pra você, Anderson, e pra todo mundo aí. Também lá no bairro Lagoa de Trás, na rua Uberaba, eu quero mandar meu abração pro meu amigo, telespectador de carteirinha meu lá, o Wesley Castro, que eu tenho certeza tá lá me assistindo agora. Wesley, um abraço, obrigado pela sua audiência e grande abraço. Muito sucesso pra você e muita saúde e muita alegria aí na sua vida. Bom, e agora fechando o time, eu quero mandar um abração também muito carinhoso pra essa gatinha aqui, que é a Júlia Aparecida Xavier Machado. Nome bonito demais, né? E que você tá vendo aqui na aula de ecoterapia. A Júlia é aluna da pai e tá aí, toda bonitinha, toda arrumadinha. Ela tem nove anos, é filha da Maria Matilde de Fátima Xavier. E, portanto, um grande abraço também pra mamãe da Júlia. E, Júlia, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Continua me assistindo aí, viu? Brigadinho. Tchau, um abraço. E muito bem, o papo tá bom, mas acabou o tempo. É hora de pegar a estrada e tomara que você tenha gostado desse programa. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima semana, tenha muita paz, muito amor, saúde, sucesso, dinheiro no bolso. E eu te espero aqui na próxima segunda, às nove da noite, aqui mesmo, nesse cantinho, na telinha do PTV. Essa janela eletrônica por onde você curte o melhor, o mais gostoso da cidade carinho. Abração, tchau e benção!